Oi povo, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim com um vídeo pra vocês, tipo vídeo de comprinhas, tá? Mas não tem muita comprinha não, tá gente? São só algumas coisinhas e são mais dicas que eu vou trazer pra vocês Se vocês correrem, ainda dá tempo de vocês comprarem também Garante umas coisas fofinhas e super útil pro seu dia a dia, tá bom? Então vamos começar Essa que eu fui na Daiso Só que eu não sei se escreve Daiso, Daiso ou Daiso Eu vou falar Daiso porque eu acho que é a forma mais fácil de falar Mas se você souber a forma certa de se pronunciar Você vem aqui e me fala nos comentários Se você ouviu algum barulho, gente, peço desculpas Mas tá tendo uma obra aqui, na frente da minha casa E aí tá difícil de gravar Mas bora lá que eu vou mostrar pra vocês Pouquinhas coisas que eu comprei na Daiso Mas que eu achei que valeram super a pena E se você correr, ainda dá tempo de você ir lá encontrar também E também vou mostrar uma outra diquinha de um lugar Acho que é um lugar que eu posso dizer Que tem coisas super legais Que você também pode comprar Pra estar decorando a sua casa, o seu quarto Onde você quiser, tá bom? Então é isso Fica ligadinho e roda a vinheta Bom, gente, então bora lá começar Eu só comprei quatro coisinhas na Daiso Mas eu achei o preço bem legal E são coisas bem legais Tô com a notinha aqui e vou mostrar pra vocês Primeira coisa que eu comprei foi o copinho das blogueiras Sim, gente, eu sempre quis um copinho desse Minha irmã que me deu de presente A gente tava lá E ela viu Ah, irmã, eu vou te dar um de presente E aí eu comprei ele assim, ó Muito massa Pra quem já conhece a Daiso Que eu acho que a galera de São Paulo Sabe que esses copinhos na Imaginário Nos lugares estavam amofacadas E a Daiso antes Antes, tá? Ela era uma lojinha de preço único Tudo lá custava R$6,99, R$7,00 E agora não Agora tem coisas de vários preços Preços variados Acho que o máximo deve ser R$15,00 Porque eu não vi nada lá com mais de R$15,00 Mas eu não tenho certeza, tá? E esse copinho aqui Ele custou Deixa eu ver aqui, gente Que eu não tô achando Caneca de vidro Custou R$10,00, tá bom? Eu sei que deve ter lugares mais baratos Mas quando eu vi lá eu fiquei doidinha E aí eu comprei Foi R$10,00 Lá eu comprei também uma coisa Que eu já estava louca Eu tava vendo muito nos Instagrams De casinha, de decoração De coisas pra comprar E eu não achava lugar nenhum Uma vez eu até tentei comprar Numa lojinha do Instagram Só que, gente, pelo amor de Deus Isso aqui custava em torno Vai de R$8,00 Aí eu pedi pra menina Fazer o frete e tal Pra mim tá comprando E aí o frete Deu tipo O dobro Deu tipo uns R$18,00 Só de frete Eu falei Não, eu não quero Porque eu quero comprar só isso Que é R$8,00 Eu vou pagar mais de R$18,00 Gente Eu tô tentando gravar pra vocês Mas a pilha tá descarregando É obra por todo canto Então eu vou tentar Colocar uma musiquinha de fundo Pra ver se ameniza um pouco Os barulhos Mas eu não sei como vai ficar, tá? Mas vamos lá Vamos continuar Eu comprei também na Daiso Além da minha espátula do Mickey Eu não sei se eu terminei de falar, né? Deixa eu ver Essa espátula do Mickey aqui Eu paguei nela Deixa eu ver a cor Espátula do Mickey Eu paguei também nela Eu paguei nela R$9,00, tá? Ela foi R$9,00 E foi melhor do que comprar na internet Que o frete é um absurdo Então se você gosta do Mickey e da Minnie Lá tinha da Minnie também E lá tem vários produtos do Mickey e da Minnie Eu só não comprei mais Porque eu não tinha dinheiro Porque eu amo Mickey e Minnie Eu tenho várias coisas deles Mas eu só não comprei mais Porque eu não tinha mais dinheiro, tá? Mas super vale a pena Vou até abrir pra vocês aqui Ela é linda demais Tinha da Minnie Eu queria trazer da Minnie Mas meu dinheiro não dava, gente Deixa eu mostrar pra vocês, ó Tá escrito aqui que é a espátula de arroz Ó, ela é assim Muito fofa Eu não vou ter coragem de usar, gente Eu vou acabar deixando pra decoração Porque ela é muito fofinha Eu comprei também, gente Então, aqui na minha casa O que acontece? Eu não tenho gavetas Porque um dia eu vou mostrar pra vocês As minhas roupas são todas em araras E isso aqui atrás que vocês estão vendo, ó É um balcão Tipo uns balcões de arame, sabe? De loja E eles têm esses dois balcões Onde eu guardo roupa de cama Roupa íntima Essas coisas assim Um dia eu vou mostrar pra vocês É que tá meio bagunçado E aí eu coloco essa capa por cima Pra tampar, tá? Pra não ficar pegando poeira E aí, como eu não tenho gavetas Eu guardo as peças íntimas tudo em caixinhas, né? Mas daí eu vi isso aqui lá na Daiso Por R$10, olha que legal Essa aqui eu comprei pro meu marido E essa é culpa pra mim É tipo caixas organizadoras Essa que eu comprei Ela foi R$10 sem a tampa Com a tampa tava R$15 Só que como eu tô falando Não tinha dinheiro que eu não trouxe E elas é assim Ela é muito grande, gente Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês E eu comprei duas Eu comprei essa pro meu marido Mas sim E essa aqui de florzinha Eu comprei pra mim Eu vou abrir ela aqui pra vocês verem Como é legal, ó Ela vem com essa plaquinha de papelão Ela é toda revestida Ela é revestida com tecido, gente Mas ela é toda de papelãozinho, ó E olha como ela é prática, ó Você abre Ela já vira a caixinha Gente, olha isso Isso aqui você pode levar até pra viagem Coloca na mala Chegar no lugar Você abre E coloca as suas coisas Olha o tamanho dela Ela é bem grandona E aí pra ela ficar durinha Você pega esse papelãozinho Revestido E coloca dentro E ela se torna uma caixa organizadora E ó Ela não fecha, gente Olha que legal E quando você for viajar Ou for sair Pra casa de alguém E quiser deixar suas coisas organizadinhas Você faz assim Gente Sério Valeu cada centavo Eu tava muito precisando disso Na verdade eu quero comprar As com tampa E as com tampa São maiores ainda Porque ela é por tamanho Esse tamanho é 10 reais E a maior ainda Com tampa É 15 Mas com certeza Eu vou voltar lá E vou comprar muitas mais Porque Eu tenho muita coisa Pra organizar Muita, muita coisa mesmo Então Meu Isso aqui Super veio a calhar Eu adorei Gente, ó Adorei E essa aqui é do meu marido E essa aqui é a minha Vamos abrir também Pra vocês verem rapidinho Pro vídeo não ficar gigantesco Ó Olha como é simples, ó Você abre assim 10 reais Gente, eu adorei Não sei se tem lugar que é mais barato Mas eu achei super baratinho E super maravilhoso Ó Olha que legal Eu adorei, gente Muito legal Vai me ajudar muito E depois eu quero comprar As grandes, tá E foi 10 reais cada uma E o que mais eu comprei Na Daiso Foi só essas coisas mesmo Essas quatro coisas As duas caixas Um mês onde há E a espátula Tipo, super amei Queria ter comprado A loja inteira Mas Falta dinheiro, né gente Agora eu vou dar uma dica Pra vocês De uma compra muito legal Que eu fiz Que não é numa loja E sim numa revista Na revista Avon Casa Sabe aquelas revistas Da Avon Que a sua vizinha Deve vender Ou você deve conhecer Alguém que vende Então Nessa revista Da Avon Casa Tem muitas coisas legais E eu comprei De umas meninas Que vendiam Perto da minha loja Que ela sempre levavam Uma revista pra mim E todo mês eu comprava Gente, porque é viciante E a primeira compra Que eu fiz Eu comprei poucas coisas Porque eu fiquei com medo De ser coisas De qualidades não tão boas Só que gente Simplesmente Eu amei as coisas Amei A qualidade É maravilhosa Vou mostrar pra vocês Algumas coisas Que eu comprei Na revista Avon E uma peça de roupa Que eu comprei Na revista Hiroshima Hiroshima também É uma revista Que elas vendem aí E tipo Eu fiquei pasma Com a qualidade Primeiro eu vou mostrar pra vocês Que eu comprei Na revista Avon Casa E tipo assim O que acontece Cada revista Da Avon Tem uma campanha Então possa ser O que eu vou mostrar Pra vocês Vocês não vão achar mais Porque já passou As campanhas Porque já tem um tempo Que eu comprei Mas eu quero mais Mostrar pra vocês A qualidade das coisas Isso daqui é Dois potinhos de vidro Eu paguei Trinta reais nos dois Mas olha isso Gente Um da Minnie E outro do Mickey Gente, fala sério Olha isso Vou mostrar o da Minnie Pra vocês Ele é todo de vidro Gente, ó Qualidade muito Muito boa Vem super bem Embaladinho O desenho Perfeito Ai, gente Muito amor Isso aqui eu paguei Trinta reais Isso aqui foi coisa Que eu comprei bem antes Eu tenho o copo Do Mickey Também Mas eu deixei Na casa da minha irmã Então aqui eu só tô Com o da Minnie Olha Gente, olha que incrível É um plástico Muito, muito bom Muito resistente Pra fazer selfie Tirar foto E tudo mais Coisa mais linda E eu tenho os dois Tenho o do Mickey E tenho o da Minnie Também Eu também comprei Em outras Outras fases da revista Eu comprei Esses potinhos de cupcake Gente, olha isso É super grande Você pode guardar bala Doces, tempero O que você quiser E eu tenho esses três Se eu não me engano Foi os três Por doze reais Ou por dez reais Alguma coisa assim E eu fiquei besta Porque eu lembro Que eles eram bem baratinhos Aí eu ainda falei Nossa, deve ser um scoop cake Desse tamanho Assim, né E aí veio esse scoop cake gigante E quando as meninas me mostrou Eu fiquei assim Gente, é tão grande assim Eu não acredito E eu amei Eu comprei também Esses adesivinhos aqui Acho que esses adesivinhos aqui Vocês até acham Em papelaria Na cidade de vocês e tal Esse adesivinho aqui Cantinho especial Que eu tô querendo Tô querendo colocar No meu cantinho do café Ó Dá pra ver? Eu achei super legal Quando eu montar Eu vou gravar um vídeo Mostrando pra vocês E esse aqui, gente Eu comprei porque Onde fica o meu fogão Não tem azulejo É uma parede O que acontecia? Toda vez que a gente Fritava alguma coisa e tal Espirrava na parede Tava sujando a parede todinha E aí eu resolvi Comprar esse adesivo Que imita azulejo Pra tá colocando Só que agora Eu coloquei outras coisas lá E não vai mais poder Colocar esse azulejo lá Esse adesivo de azulejo Que também é super bonitinho Ó Cada cartelinha dessa Se eu não me engano É R$6,90 R$5,90 Dá pra dar promoção Alguma coisa assim E tem vários temas, gente Tem pra geladeira Tem adesivo que dá Pra você botar na geladeira No armário Não sei aonde Não sei aonde E eu amei Achei lindo demais Só que agora eu não sei Onde eu vou colocar esse aqui Mas eu vou ver um lugar direitinho Daí quando eu arrumar Eu vou mostrar pra vocês E essa última compra É da revista Hiroshima Gente, com certeza Deve ter alguém que vocês conhecem Que vem dessa revista E eu falo pra vocês Roupa Olha bem o tecido E tudo mais Eu conheço um pouco de tecido Porque eu e meu marido A gente trabalha com roupa Mas se você não conhece Pergunta pra alguém que conhece Pra você não comprar Uma roupa ruim E depois falar que fui eu Que indiquei Como eu conheço Eu fui pelos tecidos Mas eu me surpreendi muito Com a modelagem Com o caimento Eu comprei Esse vestido aqui Que é da coleção Aline Barros Incrível, gente Nessas revistas Tem coleção Da Ivete Sangalo Eu vi da Aline Barros Eu vi também daquela mulher Uma gordinha Que é atriz da Globo Depois eu coloco Um fotinho dela aqui Pra vocês lembrar E gente As roupas são incríveis Eu comprei esse vestido E eu tenho mais Umas três saias Também que eu comprei lá E eu amei Olha aqui, ó Coleção Aline Barros Para Hiroshima Não sei se vocês vão conseguir ver Ó Parabéns Você está recebendo O produto original Da Aline Barros Para Hiroshima Gente Incrível E por que eu comprei Da coleção da Aline Barros Porque eu sou evangélica Para quem não sabe Eu não uso roupas curtas Nem assim Essas coisinhas Eu não gosto Não me sinto bem Com roupa curta E por ser coleção da Aline Barros Eu sabia que ia ter Um comprimento legal Um tamanho legal Lembrando que Eu sou baixinha Eu tenho menos de 1,60 Mas eu não sou magrinha Eu uso o MG Mas tudo eu compro o G Porque eu prefiro apertar Do que ficar curto E eu nunca usar Então tudo eu compro o G Esse aqui meu vestido É tamanho G Ó Ele é assim Ele tem essa transparência E aí ele vai vindo assim E olha a saia dele Que coisa linda Gente Olha Não sei se vocês estão conseguindo Ter uma noção De quanto é lindo Esse vestido Eu vou tirar uma foto Com ele Vou postar Aqui do lado Para vocês verem Como esse vestido É incrível de lindo Tá bom Então é isso Essas foram As minhas comprinhas Na Daiso Na Avon Casa E na Hiroshima Eu espero que vocês tenham gostado Espero que de alguma forma Possa estar ajudando vocês Na decoração da casinha de vocês Tá bom Porque pelo menos aqui em casa Essas pequenas pecinhas Fazem toda a diferença Fica tudo bem fofinho Então é isso Se você gostou desse vídeo Não esqueça de dar um like Para mim Se inscrever no canal Que toda quarta e domingo Tem vídeo novo Isso mesmo gente Quarta e domingo Tá bom Então fica ligadinho Porque aqui A gente vai fazer Receitas fit Receitas não fit Para aqueles dias Que a gente precisa Comer uma coisinha mais gorda Tem decoração de casa Vai ter DIY O que mais tem Cabelo Porque meu É uma coisa incrível Esse canal O que eu mais recebo comentário E que mais tem visualização É meus vídeos de cabelo Não sei porquê Porque meu cabelo Nem é nada de mais Meu cabelo é igual De todas vocês Mas eu gosto muito De fazer vídeos Sobre ENE Que é o que eu uso No meu cabelo Sobre progressiva Sobre hidratações Nutrição, reconstrução Então me diz aqui embaixo Nos comentários Que tipo de vídeo Vocês gostam de assistir Tá bom Não deixe de me seguir Nas minhas redes sociais Eu vou deixar aqui embaixo Ou aqui do lado Tá bom Porque lá vocês podem ver O que eu estou fazendo Pode estar me acompanhando Se você também não conhece A minha loja online Vai lá curtir No Facebook Que o nome é Garota Estilosa Eu vou deixar aqui E vou deixar o link Aqui embaixo Pra vocês terem lá Conhecer minha loja Se vocês quiserem comprar Alguma roupinha da moda Tudo que tá na moda Tênis, acessórios Roupas, enfim Eu posto tudo lá E aí vocês falam direto Comigo Pra tá comprando Gente Olha que legal E se vocês tiverem também Alguma dúvida Ou você quiser me sugerir Algum vídeo Pra mim gravar É só deixar aqui nos comentários Ou nas minhas redes sociais Não, gente Eu faço de nada Ou nas minhas redes sociais Que eu vou estar respondendo Pra vocês Pode ser tag Pode ser desafio Pode ser um vídeo Tipo, ah, não sei Mostra essas coisas Não sei O que vocês quiserem Eu vou estar fazendo aqui Pra vocês, tá bom? Então é isso Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Não vai esquecer do meu like Tchau Tchau